Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com os novos uploads de questões comentadas do exame de suficiência, concurso público, enfim, teorias, material grátis e de qualidade para você estar se aprimorando aí na contabilidade. Se possível curta nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv, muita coisa legal tem lá, vale a pena conferir. Bom, hoje vamos resolver a questão número 15, o assunto é DVA, demonstração do valor adicionado. Caiu no primeiro exame de suficiência de 2015 na prova de bacharel, vamos resolver ela juntos. Questão 15, uma sociedade empresária tributada pelo lucro real realizou as seguintes operações com mercadorias. Primeira operação ali com mercadoria foi a aquisição de 400 unidades de mercadoria pelo valor total de R$ 80.000,00. Neste valor incluídos ICMS na alíquota de 18%, EPIS e COFINS na alíquota de 1,65% e 7,6% respectivamente. Venda de 200 unidades de mercadoria por R$ 70.000,00. Sobre a venda incidiram tributos nas alíquotas de ICMS 18%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%. A empresa não apresentava estoque inicial. A contribuição dessas transações para o valor adicionado a distribuir, apurada em conformidade com NBCTG09, demonstração do valor adicionado, é D. A letra A diz que é R$ 40.900,00, a letra B diz que é R$ 37.200,00, a letra C diz que é R$ 30.000,00 e a letra D diz que é R$ 21.825,00. Eu vou pedir para vocês antes acompanharem comigo um pouco da teoria e da demonstração do valor adicionado, que é uma das demonstrações obrigatórias para as sociedades anônimas, enfim, para poder estar esclarecendo. Em seguida, você tenta resolver o exercício em casa, mas assim, primeiro pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu volto, mostro algumas dicas, aí você pausa de novo o vídeo, tenta responder, e se você não conseguir fazer, aí você continua o vídeo aí, porque eu vou estar mostrando lá no final, passo a passo, como que resolve esse tipo de questão. Mas primeiro, pause o vídeo aqui nesta tela, tente resolver em casa, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, agora, se você não conseguiu responder, eu vou te dar umas dicas, preste atenção. Segundo a NBC-TG09, demonstração do valor adicionado, receitas é a venda de mercadorias, produtos e serviços, e inclui os valores dos tributos incidentes sobre essas receitas, por exemplo, o ICMS, o IPI, o PIS e COFINS. Ou seja, corresponde ao ingresso bruto, ou faturamento bruto, mesmo quando na demonstração do resultado, tais tributos estejam fora do cômputo dessas receitas. Então, se você for incluir ali, na nossa DVA, a parte de receitas, você sempre vai colocar tanto o valor da receita, incluso dos valores de tributos, então é um pouquinho diferente da nossa DRE, demonstração do resultado do exercício. Porque na nossa DRE, a gente coloca as receitas e vai tirando ali os tributos, incidentes sobre as receitas. Aqui já é diferente, você quando vê a receita, você já pensa nela bruta, né? Então você vai colocar o valor da receita, e incluído junto os impostos, né? Tais como ICMS, IPI, PIS e COFINS. Então essa é a primeira grande dica. Para fazer a DVA, é um pouquinho diferente da DRE, quando se trata de receitas. E depois, agora o outro assunto, uma outra dica, é sobre os insumos adquiridos de terceiro. O que seria isso? O custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos, inclui os valores das matérias-primas adquiridas junto a terceiros e contidas no custo do produto vendido, das mercadorias e dos serviços vendidos adquiridos de terceiros. Não inclui gás com o pessoal próprio. Nos valores dos custos dos produtos e mercadorias vendidos, materiais, serviços, energia, etc. Consumidos, devem ser considerados os tributos incluídos no momento das compras. Por exemplo, ICMS, IPI, PIS e COFINS, recuperáveis ou não? Então você vai colocar ali, né, sempre, né, o IPI, o ICMS, o PIS e o COFINS, independente se ele é recuperável ou não. E esse procedimento é diferente das práticas utilizadas na demonstração do resultado do exercício, a DRE. Então você vê que, né, a DRE você também trata de um jeito, né, que aqui na DRE você já trata de oito, de outro, né, jeito, as receitas, os insumos adquiridos de terceiros, né. Enfim, é um pouco diferente o tratamento aqui na DRE. Preste atenção nessa segunda dica. Então, galera, agora você pausa aqui novamente e tenta responder, né, o que você poderia fazer aí, né. Quando você for colocar a receita, você coloca ali, né, o valor da receita junto com, né, o ICMS, com o PIS, o COFINS, né. E a mesma coisa ali, né, então você vai fazer esse tratamento, então. Eu vou pedir pra vocês pausarem novamente o vídeo e tentarem responder. Daqui a pouco eu volto e mostro, assim, a resolução do passo a passo. O que eu fiz pra poder estar desvendando esse tipo de questão. Vamos lá, mãos à obra, daqui a pouco eu tô de volta. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder? Bom, né, então, de acordo, né, com o que diz a norma, tanto as receitas quanto os produtos têm que irem brutas pra nossa demonstração do valor adicionado. Ou seja, com os impostos inclusos na questão, diz que foram comprados 400 unidades pelo valor de 80 mil reais. Você vê, né, aquisição de 400 unidades de mercadorias pelo valor total de 80 mil reais. Belezinha? E ele vendeu apenas 200 unidades por 70 mil reais, né. Então vai para dever a metade do preço pago nas compras, pois foram vendidos 50% do estoque de 40 mil reais. O que quer dizer tudo isso aqui? Presta atenção comigo, ó. As receitas, o que vai ser o valor da receita? A receita, ele vai ser justamente o valor da venda de 200 unidades de mercadorias por 70 mil reais. Então você coloca ali receitas, 70 mil reais, né. O próprio exercício nos diz que vendeu, né, 70 mil reais, né, referentes a 200 unidades. Então você tinha comprado 400 unidades, né, concorda comigo? Você comprou 400 unidades, né, por 80 mil reais. Só que você vendeu apenas 200 unidades, ou seja, você vendeu só 50% do seu estoque. Você tinha comprado 400 e vendeu 200, então você vendeu a metade, é 50%. E essas 200 unidades você vendeu por quanto, né? Você vendeu por 70 mil reais, o exercício está nos falando aqui, né. Então esses 70 mil reais aqui, ele representa a venda de 200 unidades. Sobrou mais 200 no seu estoque, né, porque você tinha comprado 400. Então assim, você apenas vendeu 50% do que você comprou, né, por 70 mil reais. Isso aqui é 50%, né, do que você comprou. Belezinha, né, que é o equivalente ali às 200 unidades. E quais são os insumos da de crise terceira? Se você tivesse vendido tudo, né, se você tivesse vendido tudo, seria esse valor de 80 mil reais. Mas você não vendeu tudo, você vendeu só 50%, você vendeu 200 unidades, você não vendeu 400. Então não vai ser 80 mil reais, vai ser 40 mil reais o seu estoque. Por quê? Porque 40 mil reais representa 50%, né, do que você tinha ali, do que você gastou de insumos, né. 50% dos insumos, né. Seus insumos total seriam 80 mil reais, mas você vendeu, né, apenas 50%. Então, seus insumos entram pela metade com o valor de 40 mil reais. Então qual vai ser o seu valor adicionado total a distribuir, né? Seu valor adicionado total a distribuir vai ser 70 mil reais de receita, menos 40 mil de insumos adquiridos de terceiro. Isso aí é uma operação básica, né, 70 mil menos 40, vai dar 30 mil reais de valor adicionado total a distribuir. Portanto aí, gabarito letra C de contabilidade. Repara que é uma questão bem tranquila, né, eu quis aprofundar mais pra você aprimorar o seu conhecimento, né. Mas assim, vamos esquecer tudo que foi dito lá atrás? Ou melhor, não esqueça, guarde, né, mais numa outra parte da sua cabeça, do seu cérebro, guarde essa informação que vai ser importante pra você utilizar, né. Afinal, a teoria, a norma, né, da NBCTG 09, demonstração do valor adicionado, ela é muito importante conhecer. Mas assim, pra fins de exercício, pra você ganhar mais tempo, teria uma maneira mais fácil de você resolver, né. Pensa comigo, foi dito lá atrás, né, que a receita vai ser sempre o valor total, né, no caso, né, o valor total da venda de mercadoria. Isso inclui o CMS, o PIS, o COFINS, enfim, você não precisa fazer nada, né, você só precisa pegar o valor da receita, que é 70 mil reais, né, e que já tá incluso aqui em CMS, o PIS, COFINS, né, pega o valor de 70 mil reais e joga na sua DVA. Isso aqui é a sua receita, porque aqui dentro já tá incluído o valor da receita e de todos os impostos, como foi dito ali na norma. Em seguida, o passo 2, é você ver os insumos adquiridos de terceiro. Qual que é o valor do insumo, né? O insumo é o custo de aquisição das mercadorias. O custo de aquisição de 400 unidades era de 80 mil reais. Só que o exercício nos fala muito bem que foi vendido apenas 200. Então foi vendido só 50% dos insumos. Quantos que é 50% de 80 mil? É 40 mil. Então morre a questão aqui, né, 70 mil reais de receitas. menos 40 mil reais de insumos. Sobre o seu valor total adicionado e distribuído de 30 mil reais. Gabarito aí, letra C. Contabilidade, de Corinthians, Ciências Contábeis, né, Ciências Contábeis. Vem aí comigo, ó, C, né, Ciências, C, Contábeis, né, faltou um acentinho ali, né. C, de Corinthians, C, de Corinthians, Corinthians, né. Corinthians é que foi eliminado pelo Palmeiras ontem, né. Enfim, C é o gabarito da questão. Tranquilo, galera. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail aí para C, de ContabilidadeTV, arroba, hotmail.com. Mande um e-mail aí para ContabilidadeTV, arroba, hotmail.com. Se ficou alguma dúvida e, né, que eu vou estar esclarecendo para você. Se possível, também leia a NBCTG09. Você pode digitar no Google aí, NBCTG09, né, Demonstração do Valor Adicionado. Você consegue ver a norma aí totalmente grátis e consegue aprimorar ainda mais o seu conhecimento. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho mais dos cursos de Contabilidade em Apostilas em PDF que eu desenvolvi para você estar melhorando o seu conhecimento aí na área. Tem o curso de Contabilidade, o curso de Contabilidade em curso e o curso de Auditoria. Que são, assim, matérias que você está sempre caindo no exame de suficiência e vale a pena você estar conhecendo. Qual que é o valor, né? Qual que é o valor para você estar comprando essas apostilas, esse curso aí em Contabilidade PDF? Bom, o pacote 1, que é somente apostilha de Contabilidade, sai por R$25,00. O pacote 2, que é somente apostilha de Auditoria, também é R$25,00. O pacote 3, somente apostilha de Custos, é R$25,00. Já o pacote 4, é um pacote novo, né? É somente apostilha de Departamento Pessoal, né? Que fala aí sobre a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, fala aí da Previdência, né? Do Cate, né? Comunicação de Acidente de Trabalho, enfim. FGTS, Cefip, né? Fala tudo das rotinas do Departamento Pessoal, né? Cálculo de 13º, enfim, cálculo de férias e por aí vai, né? Esse aí é um curso teórico que vai te ajudar na faculdade, mas também é um curso que vai te ajudar na prática, né? Para você mexer com o Departamento Pessoal. É um curso que foi incluído agora no pacote, né? E vale a pena você estar adquirindo, né? É um curso barato, né? R$25,00 apenas. E assim, é um jeito de você ajudar a contabilidade TV a se manter no ar, né? E também é um jeito de você aprimorar o seu conhecimento. E pode te ajudar também, né? Até no exame de insuficiência, porque essas matérias caem, né? CLT, Direito Tributário, Trabalhista, essas coisas tudo caem no exame de insuficiência, né? Alguma coisa relacionada sempre está caindo. Então vale a pena também estar adquirindo. Apesar que eu acho que as matérias com mais peso, assim, é a contabilidade geral, né? Por exemplo, DVA, DFC, DNPL, essas coisas assim, né? De auditoria também está sempre caindo. Custo, né? Nem se fala. Mas seria interessante também estar comprando apostilas de departamento pessoal. Vale a pena. E se você quiser ficar bom mesmo, você pega de logo o pacote 5, que são todas apostilas. Aí você ganha um super desconto. Ao invés de pagar R$100,00 por todos, você paga apenas R$70,00, né? Como você vai estar comprando? Você vai mandar um e-mail aí para contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. É tudo feito de forma online, para poder estar agilizando aí o envio para você. Então é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo e até a próxima. Clique aqui nesse botão vermelho e inscreva-se em nosso canal no YouTube. E continue acompanhando Contabilidade TV, pois muita novidade chega por aí. Eu vou estar fazendo a correção do próximo vídeo e aguardem. Valeu, galera. Aquele abraço para vocês. Deus abençoe. Põe-se em Deus, não somos ninguém. Fui!